Vamos a um flashback. Você deseja um bem material, verifica seu preço, analisa os seus extratos bancários, percebe que não pode comprá-lo, a não ser que reduza o impacto da compra à vista parcelando aquele bem. Mais parcelas não dá. Agora você percebe que está com o seu poder de compra enfraquecido, que ganha pouco, precisa de um aumento de salário. Você se identificou com essa história? Então fica até o final desse vídeo, porque você está cometendo um erro que vai te levar a um buraco financeiro, se não mudar esse comportamento logo. E aí, gente boa, tudo certo? Sou o professor Fábio Chius e seja bem-vindo ao meu canal. Quero usar esse espaço para te ajudar a melhorar a sua organização financeira. Se de alguma forma isso acontecer hoje, eu peço que você se inscreva nesse canal, pois nós podemos juntos crescer nessa conversa. Quem de nós não passou por uma história como essa que nós falamos agora há pouco? Frustração é só a ponta do iceberg. Isso porque os zeros do nosso holerite não crescem na medida em que entendemos que precisamos deles. Incrementos de renda vêm numa escala de tempo bem maior do que as necessidades que nós criamos para eles. E aí só resta uma solução, a inteligência financeira. É ela que aumenta o nosso poder de compra. Veja bem, se a inteligência financeira não surge, vamos acabar precisando de um aumento de salário todos os meses. Não há dúvidas que o caminho do aumento salarial é mais fácil, se essa fonte de aumento fosse infinita, o que não ocorre. Sem a inteligência financeira, não sabemos como lidar de fato com os valores atuais, quem dirá sobre o futuro? E isso fará com que você, mesmo que com o aumento de renda, volte a gastar seu rico dinheirinho de forma errada, enfraquecendo mais uma vez o seu poder de compra. Ou seja, sem a inteligência financeira, a necessidade de aumentar a renda acaba sendo maior e mais frequente do que na realidade ela acontece. Depois que se entra nessa corrida dos ratos, é difícil sair. Mas o que é inteligência financeira? Ela se dá através do conhecimento de certos detalhes que ocorrem na nossa volta, como juros, financiamentos, crédito, poupança, investimentos, dívidas, empréstimos. E o entendimento do impacto desses termos em nosso dia a dia. Entender esses conceitos e trabalhar com eles em nosso favor é mais valioso do que aqueles míseros percentuais anuais que sindicatos tentam obrigar as empresas a nos repassar. E se forem bons, apenas cobrem a inflação do período. Ou seja, não aumenta o nosso poder de compra, já que os preços também aumentaram. É mais comum do que se imagina vermos incrementos de renda vir acompanhados de novos problemas financeiros. Exageremos nas proporções e vamos nos lembrar daquelas histórias de pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo em pouco tempo. Você já se perguntou se isso aconteceria com você? Tem certeza que não? Para esses casos, a explicação é fácil. Muitos, ao comprar um bem, não calculam despesas associadas, como exemplo, na compra de um carro mais novo, onde esquecemos do novo valor do seguro, dos impostos. Normalmente, o aumento salarial supri uma necessidade momentânea e caso não esteja associado à inteligência financeira, logo estará com novas dívidas. Eu fiz um quadro comparativo que quero mostrar aqui para vocês. Então, olha só as principais diferenças entre o aumento do salário e da inteligência financeira. Vejam bem, nós temos aumento de salário de um lado e a inteligência financeira de outro. Quem são os envolvidos com o aumento de salário? É o seu desempenho, o seu chefe, a empresa, os clientes, o mercado como um todo. Com inteligência financeira, é só você que está envolvido nisso. Tempo para se adquirir. O aumento de salário, na maioria dos casos, é indeterminado. Anualmente, existe uma reposição de inflação que não aumenta o poder de compra. Já com inteligência financeira, com pouco tempo de dedicação, as melhorias começam hoje e crescem junto com o seu poder de compra pelo tempo que você quiser. E vai durar quanto tempo isso? O aumento de salário é temporário, até a próxima necessidade. Com inteligência financeira, é longo prazo, é indeterminado. E o poder de compra, então, que é o foco aqui do nosso vídeo, o aumento de salário, ele, na verdade, não aumenta diretamente. O poder de compra não aumenta diretamente com o aumento de salário. O poder de compra, na verdade, então, ele só aumenta com a inteligência financeira. Então, antes de encerrar, eu tenho um bônus, os teus cinco próximos passos. Primeiro, cuidado com os paradigmas do tipo, só se cresce fazendo dívida, assim que aumentar a minha renda, eu começo a poupar, comece quebrando-os. Agora, dois, depois busque descobrir o que significa cada coisa no mundo financeiro à sua volta. Acha chato? Paciência. Lembra daquele bem que você queria comprar no começo do vídeo? Ele depende disso. E virá mais rápido e saudável financeiramente se você entender o custo real dele. E eu não falo que é apenas do preço do produto, mas de quanto ele custa de verdade para você. Terceiro, compare o quanto paga de juros com o quanto rende os seus investimentos. E a conta é simples, os juros que você paga não podem ser maiores do que os juros que você recebe. Quatro, pense no que você está adquirindo e se isso pode gerar novas despesas associadas. E por fim, faça poupança. E é claro que eu não me refiro à caderneta, mas ao ato de poupar regularmente. Com dívidas, a poupança não tem sentido. Pague-se primeiro, você merece. Lembre-se sempre que o seu trabalho é sagrado, respeite isso. Enfim, não espere que tragam a sua solução financeira, pois ninguém fará isso por você. Faça você mesmo. E eu espero então que esse vídeo tenha se somado com a sua bagagem e que você tenha ganho algo com isso. Se inscreva nesse canal e ative o sininho para continuarmos as nossas conversas. Seja amigo do seu dinheiro e um forte abraço!